Olá rapaziada, bora pra mais um vídeo de trade aqui. Hoje foi um dia muito bom, a gente lucrou bastante, fiz uma live, fiz trade na live junto com a rapaziada. Quem estava na live aí, a gente fez uma live no YouTube e na Twitch, tá? E aí a gente foi vendo o mercado junto, fui passando dicas de trade, então acompanha as lives também, porque você vai lucrar juntamente comigo aí, tá? Pessoal, hoje foi um dia bom, foi um dia bom. O vídeo que eu postei de manhã foi um vídeo onde eu já tinha passado uma dica, uma análise de ontem à noite e quem foi nela, com certeza hoje lucrou bastante, tá? A gente vai conversar sobre hoje, o que a gente deve fazer, se a gente deve investir hoje ou esperar pra amanhã, porque nós não recebemos ainda a tela do segundo time, tá? Então vamos conversar sobre isso aí, nesse vídeo, trocar uma ideia, tá bom? Mas antes de começar, lembrando aí, nós temos no nosso grupo de trade, é apenas R$13,00 aí, R$13,00 você entra num grupo de trade, são dicas diárias, diárias, eu passo dicas pra vocês todos os dias, tá? É só vocês fazerem o Pix aí de R$13,00 ou no site você consegue cadastrar aí cartão de crédito, boleto ou cartão de débito, tá? E vocês conseguem fazer o pagamento também, o link está também na descrição do vídeo e no primeiro comentário desse vídeo, tá? Mas antes disso, quero agradecer aqui a todos os comentários aqui que vocês aí deixaram no último vídeo, foi sensacional. Bertman, fera irmãozinho, segue firme que vai longe, tamo junto, monstro. Lucas Irano, salve mano, continue com o seu trabalho que você ajuda muito nós, tamo junto. Esse é o meu objetivo, é sempre tentar ajudar vocês aí. Alisson Ribas, ótimo vídeo, parabéns pelo seu trabalho, tamo junto. Recebi muitas mensagens assim, isso me motiva a continuar trazendo esses conteúdos pra vocês, tá? Ted Albuquerque, sempre aí comentando. Então, salve mito, a tal informe vai subir de preço com a chegada desse Mbappé, ponta direita? Foi o Mbappé aí que eu falei que poderia vir, tá? Acredito ainda que venha? Acredito, tá? Não sei quando, mas acredito. Eu pensei, o FIFA inteiro, a comunidade do FIFA esperava muito que viesse alguma coisa hoje. Mesmo assim, as cartas que eu passei pra vocês no vídeo não caíram, porque aquela análise que eu falei, cartas altas de overais altos sentem menos do que os overais baixos, tá? Leandro Alves falou assim, fala mano, beleza? Você manja montar o squad no FUTBIN? Se souber, monta um lá nos grandes confronto do Milan e Inter e coloca o Joaquim Correia lá pra ver se a gente consegue vender essa praga. Rapaziada, eu vendi todos os meus aí em live. O pessoal que tá lá na live, eu consegui vender todos eles a 900 coins, 950. Saí já deles, tá bom? Ainda tem alguns aqui? Tem porque tô listando e listando e vai saindo 900, 950 aí, tá? Então coloca pra vender, ô Leandro. Tiago, sucesso aí, ô Tiago, tamo junto. O Wilfer, irmão, faz uma semana que disseram que sairia esse Mimbape. Será que ele sai mesmo, mano? Sim, eu acredito que ele saia. Porque é uma especulação aí que tá todo mundo falando e que a EA tem que atender, né? Eu espero que venha esse Mimbape aí, porque se vier, rapaziada, vai ser uma carta insana como foi a do CR7. A EA viu que a comunidade do FIFA gostou desse flashbacks aí, dessas cartinhas. Então eu acredito aí que a gente pode receber sim, tá? Lucas Will, salve, Kel, salve, Lucas. João Ângelo, boa, fabuloso. Edinho Tenoro, salve, salve, Edinho. Patrick, salve, salve, monstro. Rapaziada, muito obrigado aí pelos likes, pelos comentários. E, ah, vamos ver aqui nosso lucro semanal aqui atualmente. Olá, rapaziada. É, atualmente, o vídeo que eu postei hoje, ó, faz seis horas que eu postei isso aqui, meu lucro. A gente tava com 3.563.000 coins. E eu escrevi assim, já batemos a nossa meta de 100k de ontem pra hoje. Só vamos. Vamos ver aí quanto a gente tá nesse exato momento? No vídeo aqui que eu postei, a gente já tava com 3.563.000. Vamos ver aqui no nosso game, no nosso time aqui, quanto nós estamos de lucro, tá? Na live eu mostrei o que eu já tô investido, em algumas cartas que eu tô investido. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar novamente pra vocês. Aí, ó, a gente já tá com 3.677.000 coins. Sensacional. Esse monstro aqui também tá lucrando bem. Lucrou 5 milhões já, já tá num patamar de 5 milhões. Aí sim, só vamos. Rapaziada, aqui, ó, tudo no grupo fechado. Tudo lucrando bastante. Então, entra no grupo de trade que você vai lucrar bastante, tá? É, referente aí, ó, se a gente dá uma olhada aqui. Eu passei pra vocês, falei pra vocês, né, sobre as cartas aí 88. Vamos ver aqui, ó, Sérgio, Sérgio Ramos. Rapaziada, eu passei aí pra pegar até 21k. Vamos ver se tá 21k. Não tem carta 21k. Mesmo sem conteúdo, mesmo com grandes confrontos aí mandando, essa carta não caiu, tá? Tá 20k, ó, 24k, ó. 24k, rapaziada. Então, assim, quando eu falo pra vocês que o valor que eu considero um valor seguro, pode comprar até aquele valor que eu considero seguro, tá? Se der pra comprar por menos, ok, tá? Hoje, 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 nós não recebemos nada de premiação. Não recebemos aí nenhuma telinha nova, tá? Então, tá naquela expectativa que eu disse semana passada aí no vídeo. Eu falei, gente, eu não sei se a gente vai ter o time 2, tá? Não sei mesmo. Vamos ver até meia-noite. Se meia-noite, durante a noite aí, a gente receber alguma telinha nova, as coisas podem mudar. Então, a questão é o que aqui? Se aparecer uma tela nova, as forragens vão subir muito. Porque vai ter muita gente investindo, tá? E se não aparecer, o pessoal vai começar aí a liberar as forragens. E aí, às 15 horas, se a gente receber um time 2, a gente vai receber muitos packs. Então, aí, a gente pode ver aí umas forragens caindo bastante, tá? O que o Kel vai fazer aqui, tá? O que o Kel vai fazer aqui? Vamos dar uma analisada lá no mercado com vocês aqui, tá? Pessoal, ó. Vamos lá. Se sair alguma tela aí, a gente vai ver uma movimentação do mercado imensa, tá? Porque imagina comigo assim. Hoje, todo mundo sabe aí que as forragens estão baixas, tá? As forragens estão baixas. Por exemplo, 84 tá 2K já. Eu pegaria 84? Pegaria até 1.700. Eu pegaria até 1.700. 84. 85? Tá 5.600. Eu pegaria até 5.200, no máximo, tá? 86? Eu pegaria, no máximo, até 9.500. No máximo, tá? Sempre tirando o risco, tá? Porque se tiver uma queda amanhã ou durante a noite, eles não vão cair mais do que o valor que eu passei pra vocês. Então, vale o investimento. 87 tá 16K. Modric, Di Maria, Rubem Dias, ó. Tá tudo 16K. Eu pegaria aí, no máximo, 15K, tá? 15K no máximo neles. E 88, a mesma coisa, eu pagaria no máximo 21K. Se cair um pouquinho, vai cair só um pouquinho, não vai sentir tanto. Tá? E 89 e demais, sempre busca 1.000 coins abaixo aí, porque são cartas aí que podem subir. Ah, Kel, então é bom eu investir em cartas altas? Presta atenção aqui, rapaziada. Ó, vou até conversar com vocês aqui mais próximo. Rapaziada, referente às forragens altas. Kel, me dá mais lucro forragem alta? Não, tá? Forragem alta não te dá um lucro muito grande. Vai te dar um lucro muito grande se você tiver muitas coisas pra investir. Por exemplo, se você tiver 2K para investir em forragem alta, você vai ter um lucro muito bom. Mas se você tem 1KK, você vai ter um lucro mediano. Se você tiver 500.000 coins, você vai ter um lucro muito baixo. Por quê? 1,88, ele tá podendo vender aí algumas cartas por 37K. Aí você paga por 21K. E aí você tem 500K, você consegue comprar umas 25 ou menos ainda cartas. E aí você vai ganhar um lucro em cima de 5K em cada carta. Você vai ter um lucro aí basicamente de 200 ou 300 mil coins vendendo elas. Se elas subirem e bater o máximo, tá? Que a gente tá imaginando bater no máximo. Mas normalmente a gente lucra aí uns 4, 5K em cima de uma carta, tá? No overall alto. Ah, Kel. E o overall mais baixo, que é o 86, 85. Que eu considero um overall legal pra investimento de 500 mil coins, 1KK. Você consegue lucrar aí por carta 2K, 3K. E é onde você consegue comprar muito mais cartas e ter um lucro maior em cima dessas cartas. Deu pra sacar? Deu pra entender a dica que eu tô passando aqui pra vocês? É pra investir em overais altos? É. É pra investir em overais baixos, 85, 86? É, porém você tem que identificar aonde você tem que investir com as coins que vocês têm. Sacou, rapaziada? Espero que vocês tenham entendido isso aí, tá? Referente aí aos metas, acredito que se a gente não receber nada, nada amanhã, Nós teremos aí, com certeza, um aumento aí nos metas, tá? Um aumento aí nesses metinhas aqui, tá? Quero falar também, ó, do Tomori, né? O Tomori tem uma subida. Vamos dar uma olhada ali no Tomori? O Tomori tá 149, tá? Ele tava 90K e aí subiu pra 149. Uma carta muito boa. 85 de pace, 39 de chute, tá? Uma carta que já tá bem valorizada. E eu não entraria agora mais, tá? Uma carta que já tá bem valorizada. Uma carta que eu passei aqui no vídeo e eu falei pra vocês foi o Lukaku. Essas cartas aqui tá sensacionais pra fazer trade. É arriscado, é. Porém, é umas cartas muito interessantes. O Lukaku ainda não recebeu a atualização. Só subiu pela especulação, porque viram o que aconteceu com o Tomori e aí eles subiram. Ele vai pra uns 90, né, de overall. Vai ficar uma carta interessante? Vai. Mas será que passa de 400 coins? 400 mil coins? Não sei, rapaziada. Não sei porque já subiu por causa daquela hype, né? Ah, vai upar. E aí subiu. Eu não sei se vai passar de 400 coins. Que é, será que vale a pena entrar? Vale o risco. Menos do que isso, ele não vai ficar quando upar. Isso é fato. Tá? Então, fiquem ligados aí. Saúl. Vamos dar uma olhada no Saúl. Vamos falar um pouquinho dessas cartas, tá bem interessante. O Saúl, olha como ele subiu. Porque ele também vai upar. Em breve. Olha, ele tava 21. Subiu pra 30k. É a mesma coisa aqui que eu tô investido. Vocês estão vendo aí no meu clube. Eu tô com bastante dessa carta aqui, ó. Comprei a 24k. Tá? Já tá 26. Essa carta aqui. Tá faltando. É... Dois jogos. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Vamos dar uma olhada aqui nessa carta. Se não me engano, faltam dois jogos pra ele upar. Ou um jogo. Sei lá. Dois. Deixa eu ver aqui. Vamos confirmar aqui. Aqui, ó. Tem dois jogos, tá? Então, de dez jogos, ele precisa aí ganhar cinco jogos, tá? O Manchester City é muito provável que consiga essas cinco vitórias fácil, tá? A questão dela, no próximo jogo, que a gente vai ter aí dia seis, é um clássico, né? Manchester United e Manchester City. Não sei se o Manchester City vai ganhar. É um jogo clássico. É difícil. É um... É um confronto muito difícil. Então, talvez a gente possa ver uma queda nele durante o jogo, se o Manchester City tomar um gol ou perder. E aí dá pra comprar um pouquinho mais, tá? E aí, depois, no próximo jogo, tem o Everton. Acredito muito que o Manchester City ganha. E depois tem o West Ham aqui, que também acredito que o Manchester City ganha. Porque ele vai jogar em casa os dois jogos. E aí vai ter quatro vitórias, faltando apenas três jogos aí. E com certeza ele vai upar e ele vai pra 86. Vai ficar uma carta interessante. E a gente pode ver uma subida muito boa. Ah, Kel, ele tá barato agora. Tá barato, tá? Eu compraria aí a 24K, ó. 25, já atualizamos aqui. 24K no Xbox. Deixa eu abrir o Xbox aqui. Xbox a 26K. A 26, 27K já tá 30K, tá vendo? Xbox sempre sobe um pouquinho. PC. PC já tá um valor legal, tá? PC ainda tá um valor legal, porque o baixo que eu vi dele é 27K. Então, 28K ainda tá numa margem boa. E a gente sabe que o Manchester City vai upar. Isso é fato, rapaziada. Então, acho que eu dei muitas dicas aí pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aquele like. Comenta demais. Me segue lá no Insta. Entra no grupo de trade. Ah, lembrando. Quem dá sub vai participar do outro grupo de trade no Telegram. Então, se você dá o sub lá no Twitch, você vai ter a direita aí de participar do grupo fechado lá no Telegram. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. E eu fui!